Eu vou cantar uma música bem antiga de 59, Bossa Nova, de Tom Jobim e Vinícius Monal, Se Todos Fossem Iguais a Você. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir, a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer, Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Se todos fossem iguais a você, que maravilha viver. Uma canção pelo ar, uma mulher a cantar, uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir, a beleza de amar, como o sol, como a flor, como a luz. Amar sem mentir, nem sofrer, Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. Existiria a verdade, verdade que ninguém vê, se todos fossem no mundo iguais a você. meu amor. Obrigado. Esse meu amor eu adaptei para a Manizete.